Bom dia, guten Morgen! Pois é, então aqui, pra você aqui, continuação de ontem, né? A história da burguesa Agnes Bernauer. Então, se olharem aqui, não vamos encontrar a estátua dela, mas o príncipe encantado, você pode dizer, tá ali, ó, tão vendo? Então é aquele ali, o lado esquerdo, tá? Que é, bom, filho do duque Ernst, que é Alberto III. Um amor muito grande, lógico. Se casaram os dois, casaram na época com uma burguesa, imagine só, e lógico que ela era de Augsburg e era burguesa. Então, o pai do duque Ernesto não estava a favor, porque ele queria que casasse com a princesa Anna de Brunswick. Lógico, foi em conta, mas o filho, o Alberto III, um grande amor, reconheceu o casamento com ela, e lógico, o pai foi em conta. Aí que aconteceu o resultado, né? No final das contas, o pai dele aproveitou um dia que não estava aqui, o duque Ernst, e mandou prendê-la e a acusou de feitiçaria. E a mandou, tá? Afogar, quer dizer, jogar de uma ponte do rio Danúbio. Lógico que o filho não ficou muito feliz, protestou, mas na época o Papa ajudou a reconciliar pai e filho. No final das contas, ele casou com a princesa Anna Brunswick, que se tornou, recebeu também o título, ficou duque de Baviera. O pai dele, Ernesto, foi para Andex, o mosteiro, e, lógico, com o crime cometido, ele mandou fazer uma capela, que até hoje é rezado lá em Strauben, um Strauben é o nome da cidade. Então, conhecemos obras literárias bastante conhecidas, por exemplo, quem não conhece, que nasceu aqui, Karl Orff, também, então, Agnes Benauer, um grande número. É, e hoje tem uma data muito especial, nós temos hoje 9 de novembro. Amanhã vou contar para vocês essa data, o que quer dizer para nós. Então, até amanhã, bom dia, guten Morgen, até amanhã.